Eu sou uma ilha rodeada de prantos por todos os lados Num grande oceano do meu abandono e desilusão Você é um barquinho que passa sereno ao soco da brisa E vai sobre as ondas de espumas brilhando ao sol de verão Porque você passa feliz e não para pra ver nesta ilha Se ainda existem as flores se abrindo na beira do mar Se há borboletas e aves cantando conforme cantavam Se sob as folhagens no arvalho ainda brilha, sob a luz do ar Eu sou ilha deserta no mar da solidão Só pedras e espinhos existem no meu chão Você fica em um barco há muito tempo atrás Partiu levando embora meu sonho, minha paz Eu sou uma ilha nos mares desertos Sem sombras de nuvens, cobrindo meu muro para proteger-me Do sol e calor Aqui me visitam estrelas esparsas que somem depressa E o beijo das ondas salgando meus lábios com febre de amor Você é um barquinho com velas abertas ao sopro do vento Buscando outras ilhas nos mares desertos As brancas espumas parecem bordadas no espelho das águas Altar onde espero que venhas um dia comigo casar Eu sou ilha deserta no mar da solidão Só pedras e espinhos existem no meu chão Você fica em um barco há muito tempo atrás Partiu levando embora meu sonho, minha paz